É vivo ainda. É vivo ainda? A gente tava até conversando em off aqui já sobre algumas coisas dessa fase blues jazz que tem muito interesse. Qual pergunta você faria pra ele aí? Tira ele da zona de conforto. Ah, de cara. Olha só, cara. Pra você ter uma ideia. O Rodolfo é um cara que eu já conhecia há um tempo, de longe. Mas quando eu fui montar o trampo pra tocar as coisas do ACDC, que requer ali... Primeiro, requer você gostar daquilo. Não achar que aquilo é simplório e fácil de fazer. E a gente tinha as versões que já abraçava coisa de jazz, de funk, ali no meio, um conhecimento. Eu falei, bicho, ele é o cara. Por quê? Fala da sua trajetória. Você é como um menino que começou ouvindo o Led Zeppelin. Led Zeppelin, cara. Porra, primeiro, obrigado, hein, velho. Porra, que honra estar aqui com vocês, cara. Cara, eu comecei tocando por conta do meu pai, assim. Então a gente tinha todos os vinis à disposição em casa e eu toco guitarra por causa de MPJ, velho. Ah, é por causa de MPJ? Aquilo, pra mim, foi... Qual a sua idade? Tenho 40, 39 agora, vou fazer 40 esse mês. Cara, então daquilo se desdobrou, né? Eu acho que é o caminho que muita gente faz, né, bicho? Então você começa a escutar rock'n'roll e de repente você... Meu, mas de onde vem isso aqui, né, bicho? De repente você já tá no blues. E eu tive minha passagem também pelo hardcore, pelo punk, por ter nascido numa região onde tudo isso aconteceu culturalmente. Em São Paulo. Em São Paulo. A Vila Camorna. A Carolina. É o bairro do Clemente dos Inocentes, né? Exatamente. O punk paulistano. O Clemente... O punk da periferia, porque é, cara? É, o show da freguesia do... Era tudo ali, cara. E a gente teve contato com esse pessoal. Então era, assim, imprescindível você passar por esse caminho. E o legal é que teve uma galera que foi ouvir jazz, ouvir blues. Então, putz, a troca era muito informal, né? E foi esse o caminho, assim, cara. De repente eu acabei me especializando em blues, escutando muito blues, estudando muito blues e comecei a entrar na cena do blues em São Paulo, assim. Então desse caminho foi se desdobrando, velho. É ouvir jazz, é... Mas hoje em dia, se você fosse botar um label, seria qual? Assim como um guitarrista de blues? Não sei se blues rock, é isso? Eu, eu, eu... Meus trabalhos, eu acho que eu acabo imprimindo algo mais perto de uma coisa do blues, mas com essa linguagem mais do blues, cara. Mas eu não me prendo só a isso, assim. Eu gosto de pensar de outras formas também, misturar outras coisas e... Mas é o blues como o lastro do jazz, já, né? O blues como o lastro do jazz, exatamente. Eu acho que a gente tem muito interesse nesse assunto, né, do blues jazz, cara. E o Daniel tá falando que você gosta muito de transcrever solos, né? Você gosta de tocar nota por nota, tirar nota por nota? Cara, sim, eu gosto de entender os motivos ali, né, cara? E você, de uma certa forma, absorver esses motivos pra você depois, né? Acho que a gente conversa muito sobre isso, né? Motivos, você diz, desenvolvimento de motivos? É, não. Os pedacinhos. Um pedacinho de um solo, um lick que seja, de um... Porra. E sax, né, cara? Eu acho que é uma linguagem tão primordial do jazz, assim, cara. Uma coisa tão bonita, principalmente a galera bem antiga. Jeannie Amos, Sonny Stitt, é... Coleman Hawks, velho. Ben Webster. Pô, meu sonho é ter um vibrato que pareça algo próximo do Ben Webster, velho. Aquilo é muito lindo, cara. É muito expressivo, né, bicho? Então, pô, se você pega o motivo daquele e tá calcado no blues, velho. Aquilo é blues, né? Você escuta, sei lá, aquele play com o Gary Mulligan e o Ben Webster já velho, assim, com... Cara, aquele inteiro é blues. Eu não consigo ver aquilo de outra forma, assim. Tá tudo calcado em cima, bicho. É, eu gosto desse sinal, você pega o Ben Webster, muito melódico, né? Demais. É um cantor assoprando o sax, né? Demais. E é difícil. Pega assim e fala assim, cara, vou fazer um solo melódico atrás do outro. Meu irmão, é um negócio difícil, cara. Você ser extremamente melódico e ter assunto melódico, né? É, parece que cada coros é um novo tema, né? Engraçado. É, cara, é muito difícil ser um cara extremamente melódico, tipo um Jeff Beck na guitarra. E fica implícito, né, cara, que os caras estavam cantando aquilo mesmo, né? O que eles estavam tocando, eles estavam cantando, né, cara? Porque é um motivo melódico, assim, perfeito, velho, com calma. Você escuta bem o Webster, aquilo é calma, cara. É uma aula de calma, né? É. Tipo, sente, toca, respira, né, cara? O Stan Getz, não sei se você sabe, mas ele não sabia nada do que ele tava fazendo. Não sabia nada, tipo assim, não sabe de uma cifra, uma nota, não sabe de uma escala. E ele era tudo assim, toca uma vez aí. Se eu tocava, ele já automaticamente ia tocar de volta, né? Olha que... Mas é, você vê, a linguagem do Stan Getz, quando você ouve, extremamente melódica, né, cara? Agora, é interessante, achei importante sempre colocar isso, porque é comum, né? Esses caras que a gente fala, ele não sabia, né? O Luiz Gonzaga não sabia o que era o Mi Bemol, tem entrevista com ele, né? Ou o Dominguinhos não sabia, né? Ele não sabia os nomes, né? Não sabia os nomes, não sabia os nomes. A comunicação era difícil. Exato. Mas ele ouve o músico, o Leif fala, o músico é aquele que ouve a música, ele compreendeu a música. Ele pode chamar de, a gente chama de colcheia, semi-colcheia, ele pode chamar de tomate, alface, mas na cabeça dele, ele organiza como ele quer, é só um nome que não é convencional, mas o cara conhece, né? Sim, sim, sim. E mais quem aí, fomos lá, você falou também do Coleman Hawks, né? Coleman Hawks, cara, Sonny Rollins, velho. Sonny Rollins, eu acho que, assim, na minha humilde opinião, um dos maiores improvisadores, assim, né, cara? Tá vivo ainda, né? Tá vivo, fez aniversário acho que esse mês, né, cara? 90 e pouco já, né? 90 e pouco. Não toca mais, né, cara? Não? Eu vi uma entrevista dele, dizendo que ele não encosta mais no instrumento, né? Porque, acho que por limitação física, né, cara? Não, o próprio Quincy Jones parou de tocar, às vezes ele soube, porque teve um problema na boca, né? Soube disso? Não sabia. É, já, sei lá, 40 anos atrás, ele já tinha parado. Mas ele era um baita de um trompetista, pô. Caramba. É, DJ improvisava pesado. Conhece a história do Quincy? É, Seattle, né? De onde que ele é? Ah, não lembro, sim, mas ele começou tocando pra ser um... Trupeete, solista de Big Band, né? Aí teve um dia que ele teve um problema na boca e falou, meu irmão, não dá pra tocar mais nada. Cara, e depois de tudo, no documentário dele, depois de tudo que ele fez, né, com o jazz e os arranjos Big Band, disco com ela, Fitzgerald, com a Count Basie Orchestra, aí ele fala, agora eu vou estudar arranjo de cordas, ele vai pra Europa, né, pra França, estudar com uma mulher lá, né? Sim, sim. Demais, né, cara? E tem um livrinho, cara, que ele lançou esse ano. Esqueci qual é o nome do livro. Doze notas o nome do livro. Bem legal. Doze notas. Doze notas, cara. Cada capítulo é uma nota musical. Que legal, cara. Muito legal. Ele fala como é o processo criativo dele, que vai contando as histórias dele. Ele é um cara muito desprendido, né, irmão? Total, cara. Total. É um gênio mesmo, né? E um agregador, né? A capacidade. Por exemplo, ele tem, além de ser grande músico, arranjador, ele tem uma característica que o... Tá? Pelo amor de Deus. Eu tô comparando a cara... A virtude dele. Que é uma virtude igual a do Nelsinho Mota. Que é um cara que... Ele tá perto. Ele é um imã de várias pessoas. E ele faz essas pessoas se encontrarem e realizarem trabalhos, né? Só o Quincy Jones pra fazer o Paul McCartney se encontrar com o Michael Jackson e o Edvan Hallen, né, cara? É um agregador. E ele criou uma estética, né, cara, também? Tem uma estética do que ele produz, né, velho? Seja que os trabalhos com o Benson... Tem a assinatura dele, é. Você escuta, você sabe que é, né? Tem a mão, assim. Eu acho que isso é o que todo mundo sonha, né, velho? Coisa linda. Ele foi o único cara que teve todos os prêmios, né? Que ele teve os grandes três prêmios. Qual que foi o mesmo? Que é o Oscar, ele ganhou. O Oscar... Grammy e American Awards, é isso? Não, é um outro que eu esqueci o nome, que é... Acho que são quatro, então. É o Grammy, o Oscar, o Globo americano... Ah, não sei. O cara ganhou tudo que tinha pra ganhar, velho. Podia ser, velho. Porque você ganhou um Oscar, né? Grammy, eu entendo, uma Oscar... E Grammy, né? O Oscar tem o Golden Globe, que geralmente é pra parte de televisão. Televisão, é. Essas coisas todas. E, cara, o que você tá usando de guitarra? Cara, eu tô... Hoje eu sou endorser de uma marca, de um cara que faz um trabalho lindo, chamado Dopamine Guitars. É um Daniel Melo, lá de Campinas. Você tá com ela? Eu tô com ela. Você vai tocar com ela hoje aqui? Vou tocar com ela hoje. Olha a configuração dela. Cara, ele era um... Ele primeiramente só fazia art tops. E ele começou a trabalhar com fazer algumas semi-acústicas. Ele me chamou pra participar. Então, assim, ela tá com dois caps Custom My, SPAF 54 e bicho... Semi-acústica? Semi-acústica. Semi-acústica. Você usa uma semi-acústica pra tocar no iCity 5? É, cara. E funciona. Fica nervoso. E funciona. A gente liga no 1974X, que é um plexi combo. Exato. Cara, fica brabão o som. Dois humbuckers já tem? Dois humbuckers. Não apita zero no show? Nada, cara. É incrível o trabalho dele. É bem interessante mesmo. E, cara, é a guitarra que eu uso pra praticamente todos os trabalhos que eu faço. Tenho usado bastante ela. E o pedal? Cara, pedais pro Wanda, a gente praticamente usa... Eu deixo um reverb pra um momento de blues que tem no show e um boost. Qual boost você tá usando? Cara, eu uso um RC. Um RC Boost da Exotic. Ah, tá. Eu acho que, meu, é... Cara, na minha opinião, um dos melhores boosts, cara. Clean Boost, assim, de controlar as frequências. Às vezes eu uso um EQ, um boss mesmo, pra puxar algum agudo a mais, alguma coisa que remeta também a parada mais do ACDC, mas não é sempre que eu utilizo, cara. Mas daqui você não tá usando nada, só o reverb e o boost, era isso? E o boost. E o amplificador que você trouxe também? Um 974X, Marshall. Você trouxe também. E esse, a gente tem um colega que, entendendo que a gente tinha esse trampo, o Tucano, Rodrigo Saldanha, Batera, o Rodrigo toca numa banda chamada Bufo Borealis, que é um instrumental com o baixista do Ratos, do Porão, que é o Juninho. Maravilhoso, maravilhoso, bicho. Então é um anarco instrumental já, é bonito. E o Rodrigo tem esse ampli, ele falou, cara, fica com ele pra usar. Então faz quatro anos que esse ampli tá em casa pra gente fazer os ACDC e tal, que tem o Greenback, né? E é um plexo, Marshall. Você trouxe o Batera também? Sim, o Johnny tá o quê? Uma pinguim, né? Eu acho que sim. Bumbo 18. A gente toca ACDC com Bumbo 18. É, isso é muito legal. Matheus, tem uma coisa muito legal que as pessoas saem do show e falam assim, que interessante, eu assisti um show de rock, vocês tocaram ACDC e eu não estou surdo. E o som veio com clareza. Tá sendo muito legal. A gente trouxe o Kaique de técnico, aquela história que eu te falei de todo mundo colado, como se fosse uma configuração de jazz, mínimo de monitoração e chega. Ele chega cristalino na frente. E porque realmente, o Bumbo deles é o quê? 22? É, 22, né? 22. Sonor, né? Outra coisa de bateria, né? É, pô, porque realmente Bumbo é uma coisa que muda muito a estética da banda, né, bicho? Total, total. Passar de 22 pra 18 vai dar uma outra cara. Ele tá de 20 hoje, acho. Eu não sei, cara. Talvez. Pode ser. Pode ser. Tchau.